Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Domingão de Páscoa. Feliz Páscoa a todos vocês que estão vendo esse vídeo nesse domingo. Espero que vocês estejam bem aí, estejam seguros, né? E desejando aí muita coisa de boa pra vocês. Só que o papo hoje, galera, não é um papo muito alto astral, não. Não é um papo muito feliz, não. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que rolou essa semana aí. E eu demorei um pouquinho pra vir falar sobre ele aqui no canal. Eu falei bastante sobre ele lá nas nossas lives. Se você não acompanha nossas lives de segunda, sexta, das nove e meia até uma hora da tarde. Lá naquele canal roxinho, né? Aquele canal lá, ponto tv, barra, Diário Plano e Nauta. Que eu tô tentando evitar falar aqui que eu não sei se o YouTube tá me boicotando por causa disso, né? Mas vamos testar. Lá eu falei bastante sobre isso. A Wizards anunciou essa semana que o passe de maestria de Cória, ele vai ser um pouco menor. Tanto na duração dele, em questão da quantidade de dias que a gente vai poder pegar a maestria completa. Tanto quanto na questão de recompensas, galera. Eu sempre fui um grande defensor aqui do passe de maestria pra quem assiste meus vídeos aí dando dicas sobre o Magic Arena. Eu sempre falei que uma das melhores coisas pra quem é budget ou pra quem é free to play como eu é você farmar a gema através do draft, né? Do draft ranqueado. Você paga 5 mil de gold e aí ele vai farmando suas gemas ao longo de dois meses, dois meses e alguma coisa, três meses. E aí depois você com as suas gemas ali, você juntou 3.400 gemas, você vai lá e compra o próximo passe de maestria, né? Da próxima coleção. O que é o passe de maestria pra quem tá chegando agora de paraquedas e não sabe o que é? É basicamente, você tem ali dentro das recompensas, né? Por experiência, quanto mais você vai ganhando partidas, você vai ganhando experiência, quanto mais você vai ganhando experiência, você vai subindo no passe de maestria. Existe toda a edição nova, existe a maestria grátis, que ela vai te dar ali algumas recompensas, né? Sobre as vitórias que você vai ganhando, mas são poucas, não são muitas. E tem o passe de maestria pago, que ela vai aí te dobrar ou te trazer muitas recompensas, como gemas, ouro, estilos de cards, pacotes de cards, tanto da edição nova quanto de outras edições mais antigas. Mas vamos dar uma olhada aí, porque pintou lá no Reddit, né? A Wizards anunciou essa novidade aí e já pintou lá no Reddit, né? Que é um dos maiores sites aí, de fóruns aí, de discussão, e tem de Magic também, sempre pipoca as coisas lá. As diferenças do passe de maestria comparando com os dois últimos, né? Então, pra gente ter uma noção, a duração. O Geodrain, até o Teros, foram 112 dias. De Teros até a Ikória foram, né? Porque já tá acabando, 91 dias. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a uma semana, por exemplo, já acabou, a gente já tá em Ikória. E agora, de Ikória pra M21 são 70 dias. Isso não é uma coisa que a Wizards faça, tipo, ah, ela está diminuindo por querer, não. Isso é uma coisa que vai de coleção pra coleção, porque as coleções têm essas alterações dependendo do lançamento delas. Então, às vezes, uma data de lançamento de uma coleção é adiantada, e outra é um pouquinho adiada, e aí você fica com espaço muito grande entre as coleções, e acontece esse tipo de coisa. Isso não é algo que a gente precisa se preocupar ou se indignar. É uma coisa normal, tá? E aí a gente vem para o Free Pass, que eu falei pra vocês que é o passe de graça. Todo mundo tem isso, não precisa gastar nada. Toda coleção que vira, você já ganha isso. Em Eldraine, você ganhava 46 pacotes, tá? No Free Pass. Se você jogasse todo dia direitinho, bonitinho, ganhasse experiências, tudo bonitinho, você poderia ganhar até 46 pacotes. Em Teros, esse número diminuiu pra 39. Em Coria, eles anunciaram, primeiro, 25 pacotes, e aí depois eles disseram que foi um erro de digitação, que na verdade era 30. Assim, de 25 pra 30, erro de digitação é estranho, né? Mas tudo bem, a gente aceita isso. Já caiu nove pacotes, aí eles até colocam, né? De Coria, eles têm 17% de redução, né? Comparado com o Teros, 13% de redução, arredondado pra cima ali, né? Com base em Eldraine. Se bem que esse aqui eu acho que ou tô lendo errado, ou eles confundiram, mas enfim. Vocês viram que já tem nove pacotes a menos. Aí você pode falar, ah, Thiago, mas é óbvio, né? Porque a gente tem também vários dias a menos, né? De 91 pra 70. Ok, nada mal. Isso aqui é com relação ao Free Pass. Agora vamos falar sobre o passe de maestria pago, aquele que você gasta 3.400 gemas, tá? Eles fizeram uma conta aqui, porque você tem que entender que nesse passe de maestria existe uma coisa que você não dá pra quantificar, que é os estilos de cards. Isso é uma coisa muito específica pra quem gosta disso. Eu já falei aqui no canal que eu gosto muito de estilo de carta diferente, né? Aquelas cartas que brilham, ou que tem uma arte alterada, ou que tem aquele negócio que mexe. Eu acho isso muito legal. E pra mim esse é um dos grandes atrativos do passe de maestria. Pra outras pessoas não é. Talvez você que esteja assistindo, se não curta isso, tudo bem. É questão de gosto, sabe? Isso aí não vem ao caso. Só que nós temos muitas outras coisas que a gente consegue quantificar. Por exemplo, a gente consegue pegar ouro e meio que quantificar quanto que esse ouro valeria em gema. E ele faz essa quantificação. Você consegue pegar os boosters que você ganha, e aí você pode converter pra ouro, e aí converter pra gema. E depois, no final, você acaba tendo o total de gemas que você poderia ganhar no passe de maestria. Então, basicamente, no passe de maestria, a recompensa paga, você ganharia em Eldraine 2.000 gemas, você ganharia de volta, em Teros 1.800 e Cória 800. A redução, ela é, assim, notória, ela é absurda, ela é muito, muito, muito pesada, galera. Mesmo a gente levando em consideração de que são de 70 dias apenas, a redução, ela é significativa. Tá? Aqui, as outras recompensas, além de gema, em Eldraine, a gente ganhava 10.000 de ouro, mas não tinha o draft, o token de draft. Pra quem não sabe, em Teros, a gente ganhou um token de draft pra jogar o draft tradicional, né? Que é aquele que seria pago em gema. Ou seja, só aí é um valor de 1.500 gemas que você estaria gastando. Mas, ainda assim, não é a mesma coisa que 10.000, porque você ganha o draft de token, você gasta aquilo com o quê? Você pega o draft de token e compra booster? Não compra. Você pega o draft de token e joga qualquer outra coisa? Não joga. Você joga o draft. Eu, particularmente, adoro, porque eu amo o draft. E pra quem não joga draft? Pra quem não curte? Preferiria, preferiria o quê? Ganhar 4.000 de gold e o draft de token ou 10.000 de gold? Já vem uma questão aí. Em Cória, meus amigos, o gold se mantém. 4.000 de gold. Mas, tem uma grande questão aqui, tá? Em Eteros, eles colocaram bem claro no anúncio que era um tradicional draft token. Aqui, em Cória, eles colocaram draft token. Então, a gente não sabe ainda se esse draft vai ser tradicional, que vale 1.500 gemas, ou se vai ser o draft que vale 5.000. E isso faz diferença sim, tá? Isso faz diferença. Ele se baseou aqui, ó. 1.000 de gold é igual a 200 gemas, que é baseado no preço do pacote. Então, ele chega às conclusões aqui, ó. O passo de Cória tá muito pior, né? O valor dele comparado ao Eteros e, significantemente, pior se for comparado com o Drain. Especialmente se você tiver pegar a duração, né? Levar em conta a duração e converter em gema. Ainda assim, se você fizer isso, levar a duração, ainda há 12% de redução de gemas em recompensas. E 13% de redução no passo de graça. Ou seja, ainda levando em consideração os dias, galera. Você ainda tá perdendo valor. E você tem que manter na sua cabeça, que é o que ele fala aqui, ó, que o passo de maestria ainda custa 3.400 gemas. Então, assim, a gente teve uma redução de dias desse passo de maestria, o que levou pra eles a justificativa de diminuir a recompensa, mas não levou a eles a justificativa de reduzir o valor do passo de maestria. Além disso, um dos... uma das pessoas da Wizards, né? Alguém da Wizards, ele comentou em uma rede social que os passos de maestrias anteriores, eles, sem querer, estavam com um valor muito mais alto do que eles gostariam. Mas, sem querer, vocês setaram uma barra ali no começo, no primeiro passo de maestria, com um valor de retorno. E edição após edição, vocês estão tirando esse valor de retorno, tá? Você vai me perguntar, Tiago, você vai comprar esse pacote de maestria? Eu vou responder pra você. Cara, vou. Eu vou comprar esse pacote de maestria porque o pacote de maestria, pra mim, ele tem a questão dos cards, dos styles, dos estilos. Então, é bem provável que nessa temporada eu vá perder dinheiro, eu vá perder valor com as minhas gemas pra comprar o passo de maestria. e eu vou ter um retorno menor do que eu investi, mas eu vou ter retorno na questão dos cards styles, na questão de ganhar ali os boosters variados, enfim. Agora você me pergunta, Tiago, você continua indicando o passo de maestria pra quem é free to play, pra quem quer, sabe, farmar no arena sem gastar dinheiro? Sinceramente, eu não sei, galera, eu não sei, sabe? os números estão aí pra vocês, vai dar conta e risco de vocês. Eu não sei o quanto vocês levam em consideração a questão dos cards styles, eu não sei o quanto vocês conseguem farmar a coleção em 70 dias, às vezes 70 dias pra vocês é muito curto, então levem isso em consideração na hora de vocês investirem as gemas de vocês, tá? Talvez 3.400 gemas aí não valha a pena pagar o passo de maestria nessa temporada, talvez valha a pena vocês guardarem essas gemas, talvez valha a pena vocês investirem de outra forma, talvez estudarem um pouco mais o draft, investir no draft, pra quem é muito bom no draft, pra quem é muito, muito bom no draft, cara, draft tradicional, você faz 3 vitórias, você já ganha a sua recompensa de volta, você já ganha os 1.500 que você gasta de volta em vários boosters, então assim, galera, pra ser bastante sincero com vocês, eu não estou indicando nessa edição agora de Corea vocês adquirirem o passo de maestria, apesar de eu mesmo ir adquirir, eu provavelmente vou me arrepender disso depois que eu precisar de gemas pra farmar minha coleção, mas é a vida, galera, é a vida, eu acho isso muito ruim, a Wizards não vem se colocando numa postura onde parece querer melhorar o jogo a todo custo, sabe? a gente tem muitas falhas no jogo ainda, essa semana tivemos aí torneios grandes no Arena onde pessoas relataram problemas de desconexão, de bug, de travar o jogo, a gente tentou ontem, pra quem está assistindo esse vídeo agora no domingo, transmitir o Latão Online Challenge que é um torneio que contou com mais de 400 pessoas inscritas, pessoas da América Latina toda, inclusive pessoas da América do Norte foi aberto pra pessoas de fora por ser um teste e a gente teve uma dificuldade tremenda pra transmitir por conta da questão da gambiarra de você ter que pegar a tela da pessoa que está compartilhando com você, gente, assim, sinceramente, eu sou uma pessoa que vocês sabem o quanto eu amo esse jogo, o quanto eu me dedico esse jogo, mas todos os dias, todos os dias a gente tem uma decepção diferente com esse jogo e dessa vez não é diferente, eu estou tremendamente decepcionado, a Wizards está tentando forçar a gente a gastar um dinheiro no jogo que, cara, não tem condições pra quem mora no Brasil, pra quem mora em outros países, principalmente países da América Latina e outros países com menos poder aquisitivo na moeda, ter que pagar em dólar o passe de, os pacotes, né, da nova coleção, se você consegue, meu amigo, minha amiga, parabéns, você é uma pessoa muito privilegiada, até a gente que também não pode dizer que não é privilegiado, né, só de estar aqui fazendo esse vídeo pra vocês, só de poder jogar o Arena, etc e tal, só de ter um computador bom, mas pra fazer stream, pra gravar vídeo, pra produzir conteúdo, não tem como negar que a gente é privilegiado, ainda assim, a gente que é privilegiado não consegue pagar, não consegue investir no Arena, e olha que eu trabalho com isso, é meu trabalho, eu preciso ter as cartas no Arena pra poder produzir conteúdo pra vocês, mas enfim, galera, eu sinceramente, eu tô cansado, de verdade, tô desanimado, sabe, todo dia é um desânimo diferente, é, e pra não encerrar esse vídeo em baixo astral, só queria lembrar pra vocês que essa semana vai ter acesso antecipado à Icória, é, basicamente, a Wizards convida diversos produtores de conteúdo do mundo todo pra participar disso, era uma coisa também que antigamente me deixava assim, tremendamente feliz, porque a gente tinha uma certa exclusividade, um certo, é, uma coisa legal, hoje em dia, eu, eu não vejo mais tanta exclusividade na questão do acesso antecipado, ainda gosto muito de participar, ainda vou continuar participando sempre, porque é mais uma forma de eu criar conteúdo pro, pro, pro meus espectadores, pro meu público, e eu sei que eles gostam disso, eu sei que eu, meio que sinto na obrigação de participar disso, mas a gente também não ganha, ah, uma bonificação, sabe, não ganha gema por participar disso, enfim, galera, é só desabafo mesmo, mas tem essa notícia boa aí, pra gente encerrar esse vídeo, eu espero muito que vocês possam deixar aí embaixo o pensamento de vocês sobre isso, eu quero saber o que vocês acham, sabe, pode botar pra fora, pode falar o que quiser, escreva aí nos comentários, vamos discutir, e a gente continua aí nesse mês de abril fazendo vídeo todos os dias no canal, espero que vocês estejam gostando, lembrando que se vocês não são inscritos, inscrevam-se aí, deixem o like, compartilhem com a galera, beleza? Eu vou ficando por aqui, uma ótima semana a todos, um grande beijo, valeu! e aí e aí